Pessoal, vídeo rápido aqui, dia 18 de novembro de 2024, hoje é precisamente segunda-feira, eu queria falar desse assunto aqui que eu estava olhando nas notícias, aí eu vi a seguinte notícia, Força Aérea do Brasil, exatamente, intercepta um avião que invadiu o espaço aéreo brasileiro, exatamente, isso é um comunicado oficial, vamos ver aqui o que aconteceu, tá? Pessoal, segundo as informações aqui, isso aconteceu ali no município brasileiro de Lábrea, Lábrea no Amazonas, é um pouquinho perto ali de Porto Velho, que é Rondônia no caso, tá? Ali na fronteira entre os dois estados do Brasil, entre os dois gigantescos estados brasileiros, tá certo? Então vamos ver sobre esse assunto, serão oito minutos, tá? Porque é um vídeo rapidinho aqui, mas vai ter muita informação também, deixa aqui o seu Arraft, deixa o seu gostei, Arraft significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade dando esse mínimo gesto, agradeço demais a todos vocês que dão a esse mínimo gesto, tá? Muito, muito obrigado, se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre três vídeos por dia e também ative aí as notificações para você receber todos os três vídeos diários que eu posto aqui, muita informação do mundo inteiro, Brasil e Israel, tá bom? Estudo do Hebraico.com, tem bastante conteúdo lá também, três ebooks gratuitos e também se você quiser começar o seu Hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações. Então, a Força Aérea Brasileira interceptou esta aeronave que entrou aí de forma clandestina e até hostil dentro do espaço aéreo brasileiro, tá? Então, isso aconteceu ali no estado do Amazonas, no município de Lábria, tá? O piloto da aeronave, que não tinha plano de voo dessa aeronave intrusa, vamos assim dizer, ignorou as ordens para ir embora e decidiu fazer um pouso forçado em área descampada ali na pista de Lábria, perto da rodovia transamazônica, tá? E aí, depois, ele foi visto botando fogo no avião e fugindo. A Polícia Federal, obviamente, assumiu o caso. Então, não era por que a pessoa estava entrando no Brasil sem plano de voo, por que que não obedeceu as ordens ali da Força Aérea Brasileira, do controle ali de voos, aquela coisa toda, tá? E aí, pessoal, uma coisa interessante é que isso mostra, né, a prontidão da Força Aérea do Brasil em relação a esses incidentes. Porque, assim, é muito normal a gente ver, olha, aviões da Rússia chegam próximo do espaço aéreo da OTAN, ou vice-versa, já aconteceu as duas questões. Aviões da OTAN chegam perto do espaço aéreo da Rússia. Aviões da Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Taiwan, aquela coisa. Mas o Brasil não é muito comum, né, pessoal? A gente, vamos dizer, a gente tem poucos inimigos. Então, muito possivelmente, isso era algum... Não estou afirmando nada, tá? Muito possivelmente, isso seria algum transporte de algo ilícito ou alguma coisa. Obviamente, a Polícia Federal do Brasil assumiu o caso ali, tá? Você sabe que o poder das forças militares do Brasil, Brasil está em 17º lugar, pessoal. Segundo um estudo publicado, o Brasil está logo após a Grécia. Exatamente. Então, essa lista conta, considera ali mais de 140 países que possuem caças, aeronaves de treinamento, aviões militares de transporte, de reabastecimento. E o Brasil justamente está ali na 17ª posição ali nesse ranking, certo? E sem contar também, né, falando desse assunto, a gente tem a nossa empresa brasileira aqui, no caso, que é a Embraer, né? Então, a Embraer tem muitos convênios com outros convênios com outros países ali para fusão, enfim, empresas de vários países aqui que vem até o Brasil para buscar essa cooperação, essa colaboração com a Embraer, essa empresa brasileira. Inclusive, durante o G20, né, que está acontecendo, a Embraer fechou um acordo ali com a Indonésia para colaboração na aviação comercial, tá? Então, é muito interessante essa parte, né, de aviação no Brasil. sem contar também, né, ou até mesmo contando, né, com aquela famosa, aquela famosa polêmica, né, que a gente ouve falar, né, quem inventou o avião foram os Santos, foi o Santos Dumont, foi o Santos Dumont, ou foram os irmãos Wright lá, enfim, aquela coisa toda. E o Brasil sempre está nessa, no meio desse assunto, né, a aeronave e tal, aquela coisa toda, tá, pessoal? Então, assim, esse incidente de hoje, dia 18, eu não sei se eu vou lançar esse vídeo hoje, dia 18, ou amanhã mesmo, tá? Eu vou ver aqui se eu conseguir editar esse vídeo, eu vou colocar a edição aqui, você está vendo várias questões aqui, porque já saiu um vídeo sem edição, mas esse aqui eu faço questão de colocar a edição. Então, se não sair hoje, que é segunda-feira, eu posto terça-feira, de qualquer forma, dia 19, tá? Mas eu vou tentar colocar justamente hoje, segunda-feira. Até isso mostra a prontidão, mais uma vez, da Força Aérea Brasileira, né, em identificar essas aeronaves e abatê-las, né, interceptar ali e fazer as suas operações necessárias contra... porque você pensa o seguinte, entra uma aeronave, sem plano de voo, é uma aeronave que não se sabe o que que está carregando, quem são, aquela coisa de quem são, de onde vêm, o que que eles querem, o que comem, onde eles moram, então tem essa questão toda pra se analisar e parabéns aí à Força Aérea Brasileira por fazer essa interceptação, tá bom? Então, pessoal, deixe aqui nos comentários, quero muito saber o que que você pensa sobre isso, tá bom? Use aqui o espaço pra comentário, então um vídeo rapidinho aqui de oito minutos pra falar dessa questão que acaba de acontecer, tá bom? Baixa aqui os três e-books gratuitos do meu site estudodoebraico.com, tem bastante assunto interessante lá, tem três e-books gratuitos pra você baixar no seu computador, no seu celular, no seu tablet, onde você achar melhor, e também se torne o meu aluno de hebraico, muita gente está entrando no curso aí, aprendendo o hebraico aí do conforto das suas casas, a partir de um método israelense, tá? O doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor, fez um vídeo muito bacana falando do meu curso de hebraico, perfeito? Muito obrigado, obrigado, fiquem na paz. Shalom, shalom, mulehi traot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.